Oi gente, tudo bom? Olha só, hoje eu vou fazer uma coisa diferente pra vocês Estão em um lugar diferente, vai dar eco provavelmente Porque estamos aqui no Museu da Marinha Que tem aqui em Pensacola E essa é a Day, minha amiga Que eu trouxe pra fazer essa entrevista hoje pra vocês A Day ela faz, não é intercâmbio, é au pair Ela faz um programa de au pair aqui na minha cidade Então eu, pelos comentários que vocês têm deixado nos últimos domingudos Até mesmo no último vídeo que eu fiz Falando sobre os Estados Unidos Alguns de vocês sugeriram mesmo esse programa de au pair E aí eu tive a ideia de chamá-la Pra explicar um pouco como é que é esse processo de au pair E como é que você pode trabalhar aqui nos Estados Unidos com au pair E é esse então o assunto do domingo de hoje Então, primeiro se apresente para todos os meus seguidores Meus amigos queridos, meus irmãos camaradas Então, eu sou a Dayane Federizi Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná Ah, não sabia disso Sim, eu moro aqui também em Pensacola com a Vanessa E então, tudo começou quando eu comecei a ter aquela ideia De quero morar fora, quero morar fora E falava muito pra minha mãe disso E ela ficava pegando no meu pé Tipo, filha, e aí? Você não vai morar fora? Você não vai morar... Você não vai atrás de seus sonhos? Aí até que um dia Eu simplesmente estava fazendo alguns eventos bilingue Aí eu pensei, nossa, meu inglês está muito ruim E eu fui numa agência de intercâmbio E me apresentaram esse programa E pra mim foi tipo na hora Foi amor, assim, a primeira vez E é isso que eu queria saber Como é que foi o seu processo do Brasil, né? O processo no Brasil pra fazer esse programa? Então, foi mais ou menos por setembro Eu demorei de setembro até junho Quase um ano pra conseguir... Foi bem demorado Mas é... Tudo começou, tipo, aquela coisa Me apresentaram Daí eu comecei a fazer alguns testes em inglês, né? Que eu precisava fazer pra ver qual era o nível de inglês Então precisa ter inglês fluente pra fazer o programa Não exatamente fluente Às vezes você nem tem um inglês tão bom Mas assim, dependendo da família que você faz a sua entrevista Talvez ela aceite Como o meu, o meu inglês não era bom Eu acredito que até hoje não é muito bom Amiga, sua louca Se você é minha amiga, seu inglês é ruim Enfim, e aí fiz os testes com a empresa Eles falaram, ok, eu consigo te entender Você consegue falar Enfim, você me entende E então comecei o processo Daí você tem que fazer vídeo de apresentação pra família Ah, isso que eu queria perguntar Quais são os requisitos, então Pra você poder fazer esse programa? Primeiro, você pode ser menina ou menino Ah, não sabia Menino é mais... Não é tão provável por causa da família Às vezes eles não querem um menino cuidando de criança Mas tem muitos ainda Ah, então calma aí, vamos explicar AuPair é um programa pra cuidar de criança, certo? É como se fosse babysitter Mas você é considerado uma parte da família Uma parte da família Você vai morar com a família Ok Você vai participar das coisas da família Você vai ganhar por isso E você vai cuidar das crianças A gente vai falar sobre ganhar por isso Que eu sei que vocês estão querendo saber sobre esse assunto Então vamos lá Quais são os requisitos e as exigências, no caso Que você tem que ter pra poder fazer o programa? Então, como eu falei, menino Menina, a partir de 18 anos, até 26 Até 26 Até 26 Por exemplo, eu tenho 26 agora Eu tô no meu segundo ano Mas depois a gente vai falar sobre isso Tá bom É E eu posso completar, terminar o meu programa Por exemplo, eu posso completar 27 Mas se eu estiver aqui ainda, tudo bem Você não pode começar um programa com 27 Com 27 Eu já não ia poder Porque eu tenho 27 Eu já não ia poder Ah, que pena, amiga Enfim, aí Tem que ter 27 O inglês tem que ter 26 26, desculpa E tem que ter o inglês, né Que você possa entender as pessoas Que você possa se comunicar Essa é a exigência, então Você tem que ter até 26 anos E você tem que ter o inglês comunicável Digamos assim Exato Que você consiga Isso vai depender E quanto dura o programa? Quanto tempo dura? Qual é o tempo de duração do programa? O mínimo é um ano É o mínimo que você tem que fazer E daí, por exemplo Se você quiser Você pode estender o programa por mais um ano Só que daí vai depender da sua família Vai depender de você Aliás, você pode Da sua família que você fala A família que? A família americana A americana, ok Isso Você pode, na verdade, estender por 3 meses 6 meses, 9 meses ou um ano Um ano, tá Posso falar? No meu caso Pode Eu fiz um ano Estou completando esse mês Essa semana, na verdade Um ano aqui Ah, ok E a minha família Desde que eu tinha 6 meses aqui Eles já falaram que eu queria estender E a gente já decidiu Estender o programa por mais um ano Então vou ficar aqui mais um ano E depois? Você sabe o que você vai fazer? Eu tenho planos Tem planos? Tem os planos aí Tenho Miga, sua louca Você vai voltar pro Brasil? Acho que não Tô brincando Eu não sei Vamos ver Os planos, na verdade É voltar pro Brasil E pensar no que eu vou fazer depois Essa é a ideia Tá, eu acho que é uma ideia bem racional Sensata Sensata Essa é a palavra Tá, então tempo de duração a gente já falou E você pode escolher pra onde você vai? Então, no meu caso Eu posso contar como foi meu caso? Pode, pode E também posso dar uns exemplos Como foi com algumas pessoas É, no meu caso Eu tive uma só família no meu perfil Foi uma Ah, e tem perfil, gente? Tem um perfil, exato Ah, então conta do perfil Você no perfil Você vai mostrar um vídeo Você vai, na verdade Vai ter lá todos os seus nome Idade De onde você é Quais as suas experiências Como babá Ah, você tem que ter experiência Como babá Tem que ter experiência Como babá Digamos assim Se você não tem Você pode ir até Uma creche Alguma coisa E fazer um trabalho voluntário Pra poder pegar uma Primeiro, antes de fazer um programa Isso, na verdade Como eu falei De setembro até junho Quando eu embarquei Eu tive todo esse tempo Pra poder É, então quase um ano, né? Exato Porque não é uma coisa assim Pá, vai Entendeu? Você tem que ter paciente E ter uma preparação E você tem que ter um passaporte válido Obviamente Exato E que tipo de visto Você pega no seu passaporte? É o J1 Que é o visto específico Pra ser au pair No caso Depois que você encontra Sua família Depois que você faz Todo esse processo Quando você der o match Que eles falam que é Ok Você conseguiu a sua família E aí eu quero que você fale Então esse negócio do match Como é que foi o perfil, né? Que você falou Que só tinha uma família Que se enquadrava no seu perfil Isso Aí tá Vamos falar primeiro então Da família Tá Então Eu fiz meu perfil A família entrou Depois de dois meses Eu fiquei online Dois meses Tipo Triste Não queria mais Ai, ninguém me quer Aquela história Ou seja Ou seja Foundation Tá Que tem contato com a empresa Do Brasil Do Brasil Do Brasil Eu conversei com a pessoa Do Brasil A minha família americana Conversou com a empresa aqui Aí eles conversam entre eles Daí No caso assim A empresa brasileira Vai tentar achar uma au pair Para a família E essa empresa do Brasil Vai tentar achar uma família americana Para mim E quais foram E os requisitos Que você colocou Que só tinha uma família disponível Eu não sei, eu acho que talvez porque o Alper Foundation, que é onde essa empresa americana, é uma empresa pequena Eu já percebi isso, que é uma empresa pequena E talvez porque às vezes não tinha famílias, às vezes não tinha no requisito Por exemplo, um requisito que eu tinha lá no meu perfil Eu falei que eu poderia cuidar de crianças de 0 até 10 anos Às vezes tinha família que tinha crianças de 16, enfim E daí eles não se enquadravam Só que na família que eu trabalho, eles tinham uma criança menos de 10 anos e uma mais de 10 anos Então, né, deu certo Mas aí você falou que você só podia cuidar crianças de 0 a 10? É, então foi isso que eles, na verdade eles entraram em contato comigo Perguntando se você aceitava Exato, tipo assim, e aí, eu vi que no seu perfil você coloca menos de 10 anos, mas o que você acha? Eu falei simplesmente porque eu não tenho experiência Tá, eles te consultam, entendi É, eles consultam, na verdade Então no Brasil você trabalhava como babá? Você fez curso na creche? No primeiro emprego que eu tive, digamos, quando eu tinha 14 anos Por isso que você então conseguiu, assim, entendi Mas eu também fiz uma parte, um período de voluntariado na creche Então quer dizer, você não pode escolher, era pensacola, amor Então, na verdade sim, isso foi no meu caso, mas tem gente que tem 15 famílias no perfil E aí pode escolher, né? Aí você vai lá, tem gente, sei lá, de Nova York, de Washington, de... enfim E aí tem diferença de valor, porque vamos falar de quanto você ganha, né? Se você quiser falar mais ou menos quanto eles pagam Tem diferença de local que você trabalha? Não, de local ele é padrão Vamos supor, você vai pra Nova York, o custo de vida em Nova York é mais caro do que aqui, por exemplo É padrão, só que tem dois tipos de au pair Uma que trabalha até 30 horas e uma que trabalha até 45 horas semanais Então calma, mas se você vai morar em Nova York, é melhor você pegar um au pair aqui em Pensacola Porque o custo de vida é mais barato, você vai ganhar a mesma coisa pra morar em Nova York? Mas o problema é que às vezes você não acha uma família Aonde? Por exemplo, igual eu falo, não tem como você querer morar numa cidade Às vezes, sei lá, por exemplo, tem uma família que é de Nova York E você pensa, nossa, que legal, quero morar em Nova York, entendeu? Só que a família, sei lá, tem cinco crianças Dois anos Vai querer sair correndo, que eu já sei É, aí você tem uma outra, lá em outra cidadezinha pequena Mas que tem uma família que se encaixa com você, entendeu? Entendi Então às vezes você vai mais procurar pelo feeling que você tem com a família Do que pela cidade E quanto, quanto que... Uma pergunta que eu tenho, além desse valor Quanto que você ganha, pode trabalhar enquanto você faz esse programa? Não, não posso Gente, eu vi que uma de vocês deixou um comentário dizendo que o AuPair você também pode trabalhar Não Enquanto você faz o programa, não pode trabalhar, né? Não, ele não é permitido Então é assim Porque é um trabalho já, né? O visto, ele é preparado pra esse tipo de trabalho, pra ser Bambá, pra ser AuPair Então agora, a parte melhor Quanto ganha? Quanto ganha pra fazer o programa? Fala pra gente Então, no meu caso eu trabalho 30 horas semanais Até 30 horas semanais Eu ganho 146 dólares semanais Né, por semana Claro, semanais Tô fazendo as contas, peraí E a AuPair que trabalha até 45 horas ganha 197 por semana Por semana Ganha mais ou menos 50 dólares a mais por semana Por trabalhar 15 horas a mais E dá quanto por mês, mais ou menos? Um pouco menos No meu caso, um pouco menos de 600 Mas 600 dólares por mês Mas tem um negócio Você tem a casa, você vai morar com a família Você não gasta dinheiro Você não gasta dinheiro com o aluguel Você vai ter as alimentações Você vai ser a parte da família Então você vai comer Gasta nada Então esses 600 dólares seriam pra você se manter aqui pra suas Coisinhas legais Exato, pra fazer uma viagem Pra você comprar alguma coisa Entendi Comprar maquiagem Comprar maquiagem Ai, sofrência Ai, que sofrência E... E aí você não pode trabalhar em outro lugar Pra ter um pouco mais de renda, né? Não, porque não é permitido Porque o visto que você faz Depois que você fecha o match com a família Você tem que ir lá pra São Paulo Rio ou em Sérgio Ok Pra fazer o visto relacionado a isso E você assina um contrato Ou seja, ele pode ser negado ou não Cuidado Pode ser negado Não, assim É pouquíssimas chances de ser negado E aí você assina o contrato? Assina o contrato e vai embora E aí você assina o contrato com quem? Você assina lá no Brasil ou aqui nos Estados Unidos? Aqui no... Lá no Brasil Quem é responsável por você aqui Se acontece alguma coisa de errado? Então... Ah, legal essa pergunta Porque aqui nos Estados Unidos Tem uma pessoa que se chama LCC Ok Que a gente chama de LCC Que ela vai, pelo menos uma vez por mês Ou às vezes uma vez a cada dois meses Ela vai ir na sua casa Ver se você tá viva Ver se você tá... É mesmo! Entendeu? E sempre eles mandam... Toda semana eles mandam e-mail Que a gente tem que responder Como se fosse um questionário Então existe um acompanhamento Você não tá, Deus dará, entendeu? Você vai responder se você tá bem Qual que é a sua nota que você tá dando pra família Se você recebeu, se você recebeu o days off, entendeu? Você tem... Gente, não é escravidão pra sessão Não Adorei! Adorei! Então assim, gente Se você tem interesse em fazer, de repente, esse tipo de programa A Day explicou exatamente como funciona o programa Se você quiser mais informações Eu vou pedir que vocês comentem aqui embaixo no vídeo É melhor vocês deixarem o comentário de vocês aqui pra mim Embaixo Que a Day vai responder cada um de vocês Então se vocês tiverem dúvidas, certo? Certo! Isso! E outra coisa que eu queria perguntar pra você Antes de você fazer... Você tinha alguma outra atividade no Brasil? Você fazia alguma outra coisa? Ou você só fez isso e... Não, eu sou fotógrafa, na verdade Eu me considero fotógrafa ainda, né? Porque mesmo eu trabalhando aqui como au pair Eu ainda me considero fotógrafa Eu sou fotógrafa há cinco anos E essa foi mais ou menos... Na verdade, a ideia que eu tinha Era trabalhar em cruzeiro como fotógrafa Isso é muito legal Viajar o mundo, entendeu? Por favor Eu fiz o teste Miga, sua louca, o que você tá fazendo aqui? Eu fiz o teste Eu reprovei no teste por causa de inglês Aí o que eu pensei? Eu vou lá e eu vou fazer... Ah, isso foi muito bom Aí é que eu falo pra vocês Aquela motivação, ó Vocês coloquem na cabeça Traçem aquilo que vocês querem fazer pra vida de vocês E vai seguindo atrás E vai seguindo Entendeu? É isso mesmo E daí eu tô aqui agora pra melhorar o meu inglês E quem sabe, né? Fazer esse teste de novo Agora eu vou conseguir Porque o meu inglês tá bem melhor agora Gente, mas... Ela é fotógrafa Presta atenção que eu tenho que ter alguma vantagem com isso Vou começar a fazer uns looks do dia Presta atenção Eu já sabia que ela era fotógrafa Mas aí a gente tinha que fazer uma cena, né? Pra vocês Menina, você é fotógrafa! E aí, então, se você gostou desse vídeo Aproveita pra dar o seu joinha Porque participação especial, gente A gente não pode fazer feio, né? Ela tá pagando caro pra isso Tem que mostrar pra ela que aqui, ó A gente curte todos os vídeos Pelo amor de Deus Deixa o seu gostei Porque se tiver muitos likes E vocês quiserem perguntar mais Qualquer outra coisa pra ela Eu faço ela voltar aqui Pra gravar outro vídeo pra vocês Certo? Então tá Espero que vocês tenham gostado Desse Domingo de hoje Se você ainda não conhece as minhas redes sociais Eu vou deixar todas elas aqui E se você quiser acompanhar a Day no Snapchat Qual que é o seu Snapchat? Daiane Federize Pronto Vou deixar aqui embaixo No box de informações, então O Snapchat dela Se vocês quiserem conhecer um pouco Da vida dela de au pair Aqui nos Estados Unidos É só seguir o Snapchat dela, tá? Se tiver alguma dúvida Deixa aqui embaixo No box de informações Que ela vai responder pra vocês Muito, muito obrigada Por assistir nesse vídeo A gente se vê em breve No próximo domingo, então Quer se despedir? Tchau, gente Obrigada Um beijo Obrigada Beijo Tchau Tchau